Eu ia tentar um chute aleatório, um míssil aqui e não saiu. Aí ia dando uma nova tentativa do Flamengo, Ayrton cruzando para a grande área e o toque do Pablo, desvio! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, Lázaro, na marca de 6 minutos, praticamente no primeiro lance do Flamengo no ataque. Sai o cruzamento, o toque de cabeça do Vitor Hugo, vai chegando de trás o Lázaro e só desvia de cabeça para abrir o placar para o Flamengo. Lázaro, mais um garoto vindo da base, o Flamengo sai na frente, 1 a 0. E aí Paulo Nunes? Rodriguinho foi para o chão, pediu a falta, o juiz não marca, e agora o contra-ataque? Lá vai Gabriel, lá vai Gabigol, só tem o Rafinha por ali, 4 jogadores do Flamengo vão chegando, Gabriel, perna esquerda, batida! Gol! Gol do Flamengo! Gabigol! Para matar o jogo na marca dos 49! O São Paulo veio inteiro para cima! Foram dois escanteios, e daí no segundo, a errada no passe, o contra-ataque eram 4 jogadores do Flamengo, e só um da defesa do São Paulo, aí ficou fácil, o Gabriel tinha todas as opções do mundo, né? Ele tinha 3 jogadores chegando pelo meio, ele olhou, aí ele falou, quer saber? Agora eu se consagro! E mandou no cantinho! 2 para o Flamengo, 0! Para o São Paulo, já nos acréscimos! E aí, Ricardinho, matando o jogo! Bola saiu em lateral para a equipe do Flamengo! Lado esquerdo, Ayrton Lucas cobra, Everton Cebolinha para Ayrton Lucas, levanta na grande área, o toque de cabeça, a bola sobra, o toque! Gol! Gol! Do Flamengo! Do Flamengo! Se ele foi para a rede, eu também vou! Lázaro! Lázaro! Lázaro, camisa número 13! Cruzamento de Ayrton Lucas para a segunda trave, escorada do Vitor Hugo! A bola sobrou para Lázaro, em posição legal, entre Léo e Miranda, escorou de cabeça, no canto esquerdo do Felipe Alves! E fez a bola entrar! É, Felipe Alves, só resta você lamentar! Oi, tum, tum, bate coração rubro-negro! Agora no Monumbi, aos 6 minutos da primeira etapa, abre o placar o Flamengo! Agora, 0 para o São Paulo, 1 para o Flamengo, gol de Lázaro, o seu terceiro gol neste Campeonato Brasileiro VSR! Faz o giro, foi tocado, o lance seguiu, a arbitragem não deu falta, contra a golpe do Flamengo! Pula no ataque para o Gabigol! É 4 contra 1! Gabigol invade Mária, bateu para o gol! 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 Do Flamengo! Se ele foi ir para a rede, eu também vou! Gabi, 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 gol, camisa número 9 No último contra-golpe do jogo Everton Ribeiro ligou uma bolaça Lá pra ponta direita pra Gabigol E sabe quem só estava defendendo a favor do São Paulo, Rafinha? Gabigol com espaço na ponta direita Invadiu a grande área Olhou pros companheiros, olhou pro canto esquerdo Tem um tapa no canto rasteiro do Felipe Alves E fez a bola entrar É, Felipe Alves, só resta você mais uma vez lamentar Oi, Tum, Tum, explode coração rubro-negro no Morumbi E em todo o Brasil, fim de jogo Gabigol às 49, 0 para o São Paulo 2 pro Flamengo Vitória rubro-negra Na casa tricolor mais uma vez, VCR Uso assim cuida da sua saúde e da sua família Acesse assim.com.br Olha o vingão de novo, cabeçada foi dada Tentou o Lázaro, botou no cantinho Entrou Flamengo Lá, 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 lá Lázaro de cabeça Na frente do goleiro, Felipe Alves Aos 6, 6 de jogo Ele tinha condições A zaga do São Paulo ficou parada A cabeçada primeira foi dada lá Pelo Diego Depois veio O Lázaro botou no cantinho Vitor Hugo primeiro, depois o Diego Depois o Lázaro no cantinho E o goleiro nem viu por onde ela entrou Abrindo a contagem agora no Morumba Flamengo Um São Paulo Zero É gol, é gol, é gol É gol, é gol É só que tem que ir Zero Zero Gabi marcou Olha o Galopo O contra-ataque do Flamengo é perigoso É lançado o Gabigol Correndo no comando Olha o Lázaro Pedindo bola também Capengando Olha o Gabigol Atirou Entrou Flamengo Gol Do Flamengo Gabi, Gabi, Gabi Aos 49 Faz o segundo Fechando a tampa no finalzinho Agora no Morumba Flamengo Dois São Paulo Zero É gol, é gol, é gol É gol, é gol É só que tem que ir Zero Melo Já passava dos 49 O Mengão tá comemorando Mais uma vitória Do B maiúsculo Do BBzão Do BBzão Gabigol entrou E definiu Mengão Dois São Paulo Zero E o detalhe O detalhe Coelho Vai pra finta Vai pra finta Leva o tranque Perdeu E vem contra-ataque No Mengão Pra liquidar com o jogo Gabigol Na direita Lançado No Mengo Fecha Lázaro Ao lado Arrascaeta Gabigol Tá na área pra fazer Bateu no canto É gol Gol Senhoras e senhores O futebol é assim O São Paulo ganha um escanteio No minuto final do jogo Ganha dois escanteios Perde o empate No contra-ataque A defesa completamente escancarada Gabigol Parte para o ataque Entrada da grande área Domina Encara o goleiro Felipe Alves E bate de pé esquerdo No chão Do lado direito Pra fazer o segundo gol Do Flamengo Aos 49 minutos E meio de jogo Segundo gol Do time do Flamengo 2 a 0 Flamengo Felipe Alves Não tem jeito Tá feito 2 a 0 Flamengo Com Gabigol E tem discussão De jogadores do São Paulo Se desentendem Jogadores do São Paulo Pablo Maia e Galopo Ali quase as vias de fato Quando apita Ramon Abate a bel Com o jogo terminando Sai o segundo do Flamengo Lucas Herreiro O Corinthians empate Tom Buena Agora Corinthians Um Havaí também Um A lateral cobrada Bola na grande área O ataque do Flamengo Fechou Entrou Lázaro Bingo 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 Lázaro É o pai da criança A bola levantada Na grande área Ele tava lá Recebeu uma devolução E completou de cabeça Pro fundo da rede E bola no fundo da rede Tem aquele barulhinho bom Aquele barulhinho bom Lázaro Boa, boa, boa Lázaro Meteu essa em Lázaro É raça, boa e paixão A nação empurra o time pra frente E o Lázaro empurra a bola Pro fundo do gol E ele foi lá E deu o recado Pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá Bom São Paulo Zero Ataque rapidíssimo Carlos A jogada Pablo Maia trabalha Tá por Rodriguinho A bola recuperada Pelo Matheusinho Agora para Gabigol Ele pode marcar O segundo gol do Flamengo Encara ali o Rafinha Entrou na grande área Preparou Chutou Bingo Gol Gol Do Flamengo Capigol É o pai da criança Depois do sufoco da defesa A bola foi passada pro artilheiro O cara nem caminhou Ele nem tomou conhecimento do Rafinha Quando o goleiro saiu Bateu de canhota Pro fundo da rede E bola no fundo da rede E tem aquele barulhinho bom Aquele barulhinho bom Gabi Boa 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 Gabigol Meteu essa Em Gabigol É raça Amor e paixão A nação empurra o time pra frente E o Gabi empurra a bola pro gol E ele foi lá e deu o recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá 2 São Paulo 0 Leonardo Enquanto a confusão rolava lá na área O Renato Augusto estava concentrado Mãos na altura da cintura Peraí Peraí No Morumbi Vinícius E é gol do Flamengo Aqui no Morumbi Oscar Ulisses Láçano sai na frente O Flamengo Bala no placar Cruzamento que vem da ponta esquerda Do lateral Ayrton Lucas Tem um toque no meio da grande ar E sopra pro atacante No Flamengo Que coloca a bola na rede Aqui no Morumbi 6 minutos jogados no primeiro tempo 6 Etapa inicial na frente O Flamengo São Paulo 0 Flamengo 1 a 0 Flamengo No best-ágio do Morumbi São Paulo tem a bola Cai no chão A pele Volta Wellington perde Contra-ataque É pro Flamengo Gigante Enorme Gabigol Gol Pista livre Na área Perda à esquerda Ele foi O segundo Gol Gabriel Pro Flamengo O São Paulo O São Paulo tinha ido todo lá pro ataque Pra tentar marcar um gol de escanteio No último lance da partida Não só não marcou o gol Como tomou o contra-ataque E sofreu pro segundo Aqui no Morumbi Gabriel sai do banco de reservas E recebe um contra-ataque gigante Lázaro tinha a bola da intermediária defensiva Na esquerda Ele toca lá na direita Para Gabriel O centroavante do Flamengo Se mexeu Se deslocou Foi pro lado E quando recebeu Voltou pro Mego Gabriel Com pista livre Batia em diagonal No canto Direito do goleiro Felipe Alves O Flamengo Define a sua vitória Aqui no estádio do Morumbi O árbitro Apita o fim do jogo Final de partida Aqui no Cícero Pompeu de Toledo São Paulo São Paulo zero Flamengo Flamengo dois Um do Lázaro no primeiro tempo Outro do Gabriel No último lance da partida Obrigado na galera Abraçando bem a galera querida do EAC Vem aí o EAC Cabo Frio Em setembro galera Aqui o Mengão Voltando Bora levantada Vitoru vai fazer Rolou a cabeçada Fatorou Gol É do Mengão É do Mengão Lázaro Lázaro Cabeceando Dentro da área Depois da bola aérea Vitoru testou Para o tumulto Lázaro Livrinho Testou e faturou Abrindo o placar Para o Mengão Ao seis Seis de bola Rolando aqui no Morumbi Explode a nação Rubro Negra No Rio não tem outro Igual Mengão é raça Amor E paixão Cruzamento Veio da canhota Condição era legal Vitoru testou Na muvuca Lázaro também Tinha condição legal Cabeceou Livre No cantinho esquerdo Do goleiro Lázaro Número 13 Quem apostou No Lázaro Como eu Na dica do Guru Lá no Guru Beti se deu bem Lázaro Número 13 Mengão São Paulo São Paulo São Paulo 0 Gabi Gabi Peritrou Bateu Faturou Gabi 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 Aos 49 Pauene, festa do povo em Florianópolis, em São Paulo, em todo o Brasil é gol. Não, na rede! E tem mais Corinthians, 1 a 1 Havaí Corinthians no Morumbi tem gol, Osvaldo Maciel. 6 minutos do primeiro tempo de jogo, aberto para a cara do Morumbi. Lázaro, de cabeça, bola cruzada, ele meteu a cabeça da bola, cantinho esquerdo para o fundo da rede. Flamengo, 1, São Paulo, 0, Guigui. Ele escapou do primeiro, perde a bola, vem contra-ataque do Flamengo. Lançado aqui na direita, Gabigol, ele desce, vai lá para a entrada da grande área, pode fazer, bateu! Tá na rede! É gol, gol, gol! Gabriel, Gabigol, Gabriel, Gabigol, Gabriel para fechar. Aos 49,5, Gabriel, ele recebeu no contra-ataque, quando o São Paulo sufocava e tentava o gol de empate. E era esse risco que corria, sem dúvida alguma. No contra-ataque, a bola enfiada para o Gabigol. Ele carregou, foi para a entrada da grande área, ameaçou passar a bola para o lado esquerdo, preferindo ao corte do zagueiro. E bater rasteira no cantinho direito do goleiro Felipe Alves. E a bola para o fundo do gol, Gabigol, Gabigol, Gabigol faz o segundo no Flamengo. Festa da torcida do Mengão, o Mengo é um tempo. O Flamengo faz o segundo gol aqui no estádio do Morumbi. Leva loucura a sua torcida, ergue o braço, trino, apito o árbitro, termina o jogo no Morumbi. Flamengo 2, São Paulo 0, vitória justa do Flamengo. Felipe Alves e Breda Monsef. É, ele ficou rindo, mas o Everton nem tanto, né? Não ficou rindo assim não, porque perdeu a chance, olha o Flamengo aí, ó. Cruzamento, vem bola para dentro da grande área, Vitor Hugo escorou, olha o gol, tá lá! Vai, 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 vai. Lázaro! Lázaro! Lázaro, camisa 13, abre o placar para o Mengão do Morumbi. Na marca de 6, 6 jogadas, etapa primeira de um espetáculo, o Mengão não tem time, cara. O Mengão tem seleção, o time B do Flamengo é forte pra caramba, cara. Na jogada que veio da esquerda, o cruzamento para dentro da grande área. O Vitor Hugo testou e a bola ficou a feição do Lázaro, que também de cabeça botou para o fundo no gol do Felipe Alves. Sai na frente o Mengão, Lázaro, vibra, vibra e como vibra a nação Robro Negra, porque Lázaro, camisa número 13, mexe. Mexe no placar da Transamérica agora, Mengão 1, São Paulo 0, Breno Monsef. Ele domina, vai para o chão, não houve falta, é contra-ataque. Pode ser um contra-ataque para matar o jogo. Lançamento para o Gabigol, ele avança, tem o Lázaro no comando, tem o Arrascaeta também. Gabigol invadiu a grande área, bateu, tá lá! Acabou, acabou. Põe mais três pontos na conta do Mengão. Gol! É do Flamengo! Ele decide. Gabigol, camisa número 9, mata o jogo no Morumbi. Na marca de 49, no último lance do jogo, um contra-ataque fulminante. Ele foi carregando, carregando. O goleirão saiu e ele finalizou. Fuzilou de canhota para o fundo do gol do Felipe Alves. O Mengão vence mais uma. Tem time A, tem time B, tem a seleção do Mengão. E vai buscando ainda esse título brasileiro também. Gabigol, camisa número 9, vibra, vibra. E como vibra a nação ombro-negra, porque Gabigol mexe. Mexe no placar da Transamérica agora. Flamengo 2, São Paulo 0, Breno Monsef. O bloco do Marinha não foi como ele queria. Não pegou com tanta força na bola, foi um pouco mais fraco. Flamengo vai pelo lado esquerdo. Cruzamento feito para a grande área, o desílio para o gol. Do Flamengo! Lázaro! Lázaro, garoto, aproveitando um cruzamento depois da cobrança rápida de lateral. A bola atravessou a área, ninguém no São Paulo cortou, teve um primeiro desílio. A bola veio para dentro, Lázaro estava esperto, colocou a cabeça nela. O Flamengo abre cedo, o placar no Morumbi, Lázaro, garoto. Coloca a bola na rede do Tricolor, Mengão na frente. 1 para o Flamengo, aos 7 minutos. 0 para o São Paulo, Aline Fanelli. Contra-ataque do Flamengo, 2 contra 1. O bola na velocidade, é para Gabigol. São 4 contra 1, só tem o Rafinha e o goleiro do São Paulo. Gabigol entrou na área, bateu! Gol! Do Flamengo! Gabriel Barbosa, o Gabigol! Aos 49 do segundo tempo O São Paulo lutava, queria o empate Se expôs, o contra-ataque saiu Eram 4 do Flamengo, o Gabigol poderia tocar Tinha opções, mas não Ele não tem esse apelido à toa Entrou na área, bateu na saída de Felipe Alves Que nada pôde fazer O Flamengo cela o placar do Morumbi Zero São Paulo, dois para o Mengão Aline O Flamengo sexto pelo setor esquerdo, o Mengão no ataque Mengão no ataque, Ayrton Lucas fez o toque para o Cebolinha Devolve no Ayrton, fez o cruzamento na área O toque para o meio, pode inventar o gol do Flamengo de cabeça Presta jogo Gol Gol Lázaro Do Flamengo É do Mengão, é do mais querido Lázaro, de cabeça, abre o placar Encha o peito, solte esse grito Abrace quem está do seu lado É gol do Flamengo, é gol do Mengão do meu coração Lázaro, número 13, tatuado nas costas De cabeça, aos seis, seis minutos do primeiro tempo A bola que veio da esquerda, cruzamento na área O cabeceio do Marinho para o meio da área, o Lázaro colocou para o fundo da rede Não quis nem saber, faz a festa, abre o placar Vibra, 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 vibra muito, torcedor rumo negro no Morumbi em todo o Brasil Porque Lázaro é o nome do momento E você Felipe Alves, eu só lamento Agora no Morumbi O Lázaro São Paulo Elver Martins E o detalhe do gol, Rodrigo São Paulo vai tentando chegar na área O Flamengo tira É contra-ataque, lançamento Para o Gabigol 49,20 4 do Flamengo contra 1 do São Paulo Vem Gabigol Invade o área Puxou, tocou no canto Agora vai entrar Tô festejou Gabigol É do Meningão É do mais querido Encha o peito Volte aquele grito Faça a sua festa A praça e quem tá do seu lado Gabigol aos 49 Gabigol número 9 Tatuado nas costas Na roubada de bola ainda No campo de defesa O lançamento em profundidade Ele ganhou Invadiu a área Gabigol De perna canhota Tocou no canto Balançou Isto foi a rede do São Paulo Pra fechar o placar Faz o segundo do Meningão Gabigol faz a torcida Vibra e vibra Vibra, vibra, vibra Muito torcedor do Flamengo No Morumbi Em todo o Brasil Porque Gabigol é o nome do momento E você Felipe Alves Eu sou o Alimento Agora no Morumbi 2 0 O detalhe do gol O Miranda tá conseguindo Tirar tudo por aqui Mas vamos ver até quando Vai suportar Vem Flamengo Lá vem Flamengo Ayrton Lucas Levantou o primeiro Pão Vitória O botão Cabeça O desílio E detrás Marinho É gol 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 Do Flamengo Lázarão Lázarão Na esquerda O Ayrton Lucas Levanta Levanta Mete a bola Para a entrada Na grande área O primeiro desílio De cabeça Na ponta direita Do Vitor A bola sobrou Para o Lázarão Que chegou Fechando Na marca penal O Felipe Alves Todo atrapalhado Ficou travado Como uma árvore Na pequena área Melhor para o Lázarão Melhor para o Flamengo Melhor para o Lázarão Que bota a bola Para a rede Faltando 37 minutos Para acabar O primeiro tempo O São Paulo sofre O primeiro gol Aqui no estádio Do Morumbi Flamengo 1 São Paulo 0 E o banco Do Flamengo Inteiro Veio abraçar O Lázarão São Paulo 0 Flamengo 1 Para o Felipe Alves A vida Vale mais Que um gol Para a entrada Da grande área Desarmado Contra-ataque Everton Ribeiro Lançou Para a Gabigol Gabigol dominou Quem sabe Agora o gol Ele domina Vem para a direita Perde o ângulo Invadiu Está na grande área Saiu na cara Do gol Bateu Gol Gol Do Flamengo Que felicidade Capigol Capigol Senhoras e senhores Mas ele tinha Que deixar o dele Pro banco inteirinho De reservas Do Flamengo Invadir o gramado Aqui no Morumbi A saída De bola errada O Everton Recebeu Na defesa Meteu A bola Enfiada Para o Gabi Ele dominou Contra ninguém Praticamente Ele e o Rafinha E aí foi quase Covardia total E o Gabi Invadiu E bateu Para o fundo Da rede E o Flamengo Marcou o segundo Para a explosão Dos torcedores Do Mengo Aqui no estádio Do Morumbi Flamengo 2 São Paulo 0 Para o Felipe Alves A vida Vale mais Que um gol Com mais um arremesso Manual lá Pela esquerda Cobrou o curtinho O Ayrton Lucas Deixou para Vitor Hugo Botou na área Insistiu o Flamengo Cabeçada Foi da defesa Lázaro Tô É do Mengão É do Mengão Lázaro Lázaro Posição legal A zaga do São Paulo Parou pedindo impedimento Que não existiu Que não existiu Cunca legal Fundo do barbante Abre o placar O Mengão No Morumbi Aos 7 Aos 7 Lázaro Bota no placar Flamengo 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 na frente Flamengo na frente São Paulo 0 X gol daqui Dali Perdeu Deu contra-ataque Olha o Flamengo Gabigol Gabigol livre De marcação Dominou Recolheu 4 do Flamengo Contra 1 do São Paulo Bateu É festa Gol E tu Mengão É do Flamengo Mengo 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 Gabigabigabigol Contra-ataque Fulmirante Todo São Paulo Na frente Desesperado Em busca do gol No empate A bola rolada No campo defensivo E no contra-ataque 4 do Flamengo Contra 1 do São Paulo Gabigol Com extrema Tranquilidade Dominou Entrou na área Levantou a cabeça E fuzilou É o segundo Domingão Gabigol No último lance Do jogo Ele bota No placar Flamengo 2 São Paulo 0 E terminou Rodrigo Ricardo Fintou Vacinou Perdeu Recupera Cascaeta Deixa pelo Gogedor Central Lançamento Pro lado Direito Do campeão Olha o perigo É pra ele Gabigol Gabigol Levou Tá na área Pra fazer Bater É gol É muita emoção 105 Gol Do Flamengo Flamengo É Gabriel Nove É dele 49 minutos e 50 segundos O jogado Segundo tempo São Paulo tentava Rodriguinho Cuchilou Perdeu A Cascaeta roubou Soltou pro Everton Ele lançou Na metade do campo Dentro do círculo central Pra Gabriel Pra Gabriel Difícil Felipício Felipe Alves A emoção do futebol Torfano 2 a 0 Flamengo 2 minutos do primeiro tempo Para o Flamengo Vitória Mandar tava esperto e mandou pela linha de lado Tirando a posse de bola Vem lançamento novamente dentro da área O Flamengo Chegou no toque No gol 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 do Flamengo Se ferrou Houve um equívoco É gol de Lázaro Aos 6 minutos No estádio do Morumbi Linha de passe Dentro da área Da zaga do São Paulo O jovem Lázaro Camisa 13 Com a cabeça Coloca no fundo Do gol Do Felipe Alves Testa na torcida Rubro Negra 6 minutos de jogo 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo André Ranieri E o para Rodriguinho Rodriguinho perdeu Olha o contra-ataque Do Flamengo Gabigol São 4 contra 1 São 5 contra 1 Gabriel Barbosa Livre Dentro da área Ele bateu pro gol É gol Gol do Flamengo Se ferrou Houve um equívoco Gol do Flamengo Mata o jogo No Morumbi É gol de Gabigol Batendo firme Para o fundo No gol Do goleiro Felipe Alves Gol parecido Com o que ele fez Diante do Corinthians Na Libertadores Gol do Flamengo Aos 49 minutos O Flamengo Vence no Morumbi André Ranieri E aí nessa batida De primeira Acabou pegando mal Na bola Mas o Flamengo Tem a posse de bola E vem pressionando Vem de novo Megão Cabeçada pro meio Olha o toque de cabeça Lazaro É pra comemorar Gol Gol do Flamengo Do Flamengo Aos 6 minutos do Primeiro tempo Gol legal Escorada do Vitor Hugo Pra dentro da área No cruzamento Inicial do Ayrton Lucas Da esquerda Da esquerda pro meio E o Lázaro Um gol de centroavante Cabeçada sem chance Pro goleiro Felipe Alves Abre o placar O Mengão Memora Gol do Flamengo Pra fechar a vitória A rubro negra O Mengão Tá muito vivo No Brasileirão O artilheiro Gabriel Barbosa Perde a bola Equipe do São Paulo No campo de defesa A bola esticada Rapidinha Pro Gab Quatro rubro negros Um tricolou O Gab Invadiu Acelerou Do jeito que ele gosta Bota a bola Na rede De novo Do São Paulo Isso é mais que o clube É religião É raça Amor Paixão O artilheiro Rubro negro Ídolo Gabriel Barbosa É pra comemorar Vence Vence O Flamengo no Marumbi Comemora com a nação Rubro negra Jorge Seboninha são jogadores rápidos Você vê que o Marinho Fez o facão ali Chegou nas costas Da defesa do São Paulo Olha o toque de cabeça Da equipe do Flamengo Tocou pro meio Bateu de cabeça Gol Aberto o placar Pra equipe do Flamengo Uma troca de passos Fiquei com dúvida na posição Eu também Muita dúvida na posição Mas por enquanto Gol está sendo confirmado Falta A bola vai voltar pro Flamengo Lançamento pra contra-golpe Buscando o Gabriel São quatro jogadores do Flamengo Chegando Gabriel na grande área Bateu E fez Segundo gol do Flamengo Num contra-golpe No final da partida Vinícius Amor É um contra-ataque rápido Aí como você falou E lá terá para o Flamengo Para fazer a cobrança Lá pelo lado esquerdo Caim do Tom Lucas Ele cobra Fez o cruzamento A bola viajada Da grande área Toque de cabeça Alegrou Gol Flamengo Flamengo É do Flamengo É do Mengão 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 Comemora, solta o grito da garganta, torcedor rubro negro, é alegria, alegria, lá, lá, Lázaro, Lázaro, no toque de cabeça para a entrada da pequena área, ele tá bem de cucurucu, testou, e a bola foi para o fundo do barbante, porque isso aqui é mengão e vestir rubro negro, não tem pra ninguém. Bem, explode a maior torrecida do planeta, agora com 7 minutos dessa primeira etapa aqui no Morubiro, para cada gol exporativa, tá lá, mengão, queridão, malvadão, o mengão tem um, São Paulo não tem nada, tem zero, detalhe, Lucas. Teste, balançou, perdeu, é contra-ataque do Flamengo, vai pintar um segundo, aí enfiava de bola para o Gabigol, botou velocidade pela direita, se enrola no meio e faz um segundo, aí ele bateu, alegrou! Gol, 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 gol O Flamengo é do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, é do Mengão É gol do mais querido desse universo, é gol do mais querido do planeta Canta, fibra, comemora, solta o grito da garganta Torcedor rubro negro, é alegria, alegria Ele, ele, sempre ele, hoje tem, claro que tem, sempre tem Gabi, 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 Gabigol Ele tinha a opção de rolar no meio, ele fingiu que ia enrolar E ele bateu no canto direito Enrolou o goleiro Felipe Alves, enganou todo mundo, bateu cruzado Gabigol, por que isso aqui é Mengão, cara? Vestir rubro negro não é pra ninguém O Mengão vence no Morumba E ampliou o marcador no finalzinho Dois para o Mengão, Gabigol No placar da gã esportiva agora Tá lá, Mengão, queridão, malvadão, tem dois Dele, sempre ele A equipe do Flamengo tá lá preparado pra cobrança do lateral por ali Cobrança vai ser feita Ayrton Lucas cruzou pra área A bola dominada, a cabeçada vai marcar Sensacional Gol Do Flamengo Lázaro Lázaro A jogada na primeira chegada de perigo da equipe do Flamengo Vitor Hugo recebeu, cruzou de esquerda Ajeitou para o Lázaro Que encabeçou Cruzando essa bola no canto esquerdo da meta do goleiro Felipe Alves O Flamengo abre o placar no Morumbi Tudo isso são seis minutos Seis minutos no primeiro tempo Agora Flamengo tem um São Paulo também São Paulo também nada São Paulo zero Do Flamengo Flamengo retorna Contra-ataque Lançamento pra Gabigol Absoluto sozinho Arranca Gabigol São quatro contra um Lá vem Gabigol Puxou Vai marcar Sensacional Gol O Flamengo Gabigol Depois da jogada Meus amigos Uma jogada Um contra-ataque Um mortal Jogada errada do São Paulo Um contra-ataque Everton Ribeiro E um passe Achou o Gabigol pela direita Ele arrancou Pela direita Invadiu a área O Rafinha não sabia quem marcar Gabigol tocou no canto direito do goleiro Do Felipe Alves E o Flamengo Chega ao segundo gol Do Morumbi Agora Flamengo Dois São Paulo zero E o detalhe A galera Quem canta Canta o hino do Mengão O torcedor do São Paulo Vai tentando incentivar O torcedor do Flamengo Já sente o bom momento E vai incentivando também Vem levantamento lá dentro da área A cabeçada desviada Do meio do caminho Pro gol Vai gol Gol É domingo É dele É dele É dele É de Lázaro Camisa número 13 Aos seis minutos Da primeira etapa No lançamento lá dentro da área O cruzamento veio do lado esquerdo Teve um desvio no meio do caminho A bola foi cabeceada lá pra dentro de novo E o Lázaro Numa tabela de cabeça Saiu aí no meio da dupla de zaga Cabeceando Metendo pro fundo da rede Lázaro vai pra rede Lázaro abre o placar no Morumbi Agora Flamengo um São Paulo zero E o detalhe do gol no futebol Lance Vosso esporte é todo seu Luiz Gaspar Rodriguinho Foi pro chão pedir a volta Perde a bola Flamengo recupera Pode matar o jogo Flamengo Gabigol do lado direito Vem avançando Quatro contra um Gabigol dentro da grande Ela vai fazer É do Flamengo Gabigol é do Flamengo É dele É dele É dele É dele É dele É dele É de Gabigol Camisa número nove Pra matar o jogo Pra conquistar os três pontos Pra garantir a vitória pro Flamengo Gabigol Na arrancada pelo lado direito Ele avançou São Paulo Perdeu essa bola lá no meio do caminho Ela sobrou de graça pro Gabigol Que apostou na velocidade Veio arrancando com ela pelo lado direito Veio conduzindo Tinha três opções do outro lado Ele preferiu ignorar Olhou pro gol Saiu Felipe Alves Ele tocou no canto direito Felipe Alves Foi pro canto esquerdo E a bola foi morrer no fundo do barbante O Flamengo Faz o segundo gol no Morambi Gabigol vai pra rede Camisa número nove Gabigol vai pra rede Aos quarenta e nove minutos do segundo tempo E o Flamengo Vence a partida no Morambi São Paulo zero Flamengo dois E o detalhe do gol do futebol Lance e voz do esporte É todo seu Luiz Gaspar Vence a partida no Morambi